E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace Quando eu estiver louco Subitamente se afaste Quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Subitamente disfarce É, mas quando eu estiver morto Suplico que não me mate Não, dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Subitamente disfarce É, mas quando eu estiver morto Suplico que não me mate Não, dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Ai não, 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 não ou não, 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 nem, não, 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 nem, não, 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 eu, não, 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 E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace Quando eu estiver louco Subitamente se afaste Quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Subitamente se afaste E quando eu estiver morto Suplico que não me mate Não dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Subitamente se afaste E quando eu estiver morto Suplico que não me mate Suplico que não me mate Mesmo que o mundo acabe em fim Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace Quando eu estiver louco Subitamente se afaste Quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe Ah, 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 ah E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Subitamente se afaste É, mas quando eu estiver morto Suplico que não me mate Não, dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace Mesmo que o mundo acabe em fim Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Música 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 Música